E aí galera do Tecle, muita gente vai ver essa cena aí nesse final de ano, jantarada ligada no celular, porque o celular é novo, ou porque está afim de mandar mensagem para alguém, mas vamos dar um tempo no celular nesse final de ano, vamos dar atenção para quem gosta da gente de fato, vamos dar um tempinho com o celular justamente para a gente poder olhar para os outros, por incrível que pareça tem gente que sai com o namorado com a namorada e fica só ele no celular, nem dá uma bola, nem para quem ele gosta. Então vamos se abraçar um pouco mais, é a mensagem de final de ano do Tecle, abraça a galera que você gosta, abraça teus amigos, teu irmão, teu pai, tua mãe, enfim, quem você curte, ajuda os outros, faça sua boa ação, a gente sabe que dinheiro não é tudo nessa vida, ajuda, ajuda bastante com certeza, mas o afeto é o principal, o carinho, o abraço, o amor de fato é o que vale. Dê atenção para quem você mais gosta nesse final de ano, essa é a mensagem do Tecle, para que você tenha um 2018 muito feliz e claro, um Natal cheio de alegrias, um abraço grande do Tecle para você, em 2018 a gente vai se encontrar com toda certeza, ótimas festas festas em 2018 cheio de alegrias, um abraço do Tecle.